Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer este porta celular em formato de ratinho com a técnica do amigurumi. E aí você pode customizar com outras orelhas de outros bichinhos e fazer da forma que você quiser. Ele é bem legal para você apoiar aqui o celular na mesa, assistir vídeos ou até na mesa de trabalho também. E é uma boa dica de presente. Então vamos ao passo a passo. Nós vamos começar pela parte da frente do porta celular. E aí você vai medir no seu aparelho quantas correntinhas você precisa para iniciar o trabalho. Eu sugiro uma média de 20 correntinhas que vai servir para um telefone de tamanho médio. Mas você pode customizar e fazer para o tablet, para outros equipamentos maiores ou menores. Então aqui eu vou demonstrar com a cor amarela. Nós vamos iniciar pelo cordão de correntinhas que eu ensinei no vídeo do suporte para vasos. Então eu deixo aqui um pedaço de fio. Tem mais ou menos um metro aqui. Então eu começo com uma correntinha puxando o fio do novelo e esse fio fica livre aqui à frente do trabalho. Antes de cada correntinha eu vou fazer uma laçada na agulha com o fio que está livre. E laço fazendo a correntinha com o fio do novelo. E vamos fazer uma média de 20 correntinhas desta forma. O cordão fica desta forma e aí você tem correntinhas dos dois lados para trabalhar. Então nós temos aqui. E aqui é mais indicado fazer desta forma para que não fique um buraquinho aqui das correntinhas iniciais. Mas se você teve dificuldade no cordão e quiser começar com correntinhas normais, você pode fazer e trabalhar dos dois lados da correntinha. E aí nós vamos subir uma correntinha e vamos trabalhar ponto sobre ponto pegando um dos lados das correntinhas. E aqui eu já vou esconder este fio dentro dos pontos baixos. Trabalhei toda a carreira em pontos baixos. Aqui no último ponto você pode trabalhar dois pontos no mesmo para facilitar a virada aqui do trabalho. E aí você vai continuar do outro lado do cordão também trabalhando ponto sobre ponto pegando a correntinha do outro lado. Terminei a volta toda. Agora eu coloco o meu marcador de carreiras e vou fazer sete carreiras trabalhando ponto sobre ponto. Terminei as sete carreiras e aí eu dobro bem certinho a minha peça ao meio. No meu caso eu tive que fazer mais dois pontos aqui nessa lateral para que a frente não fique torta. Porque se eu começo a fechar a peça desta forma, vai ficar toda torta a parte da frente. Então, você alinha aqui na lateral, adapta para quantos pontos você precisa, porque isso vai variar de acordo com os pontos que você colocou aqui no início. E aí nós vamos fechar a peça, transpassando de um lado para o outro e fechando com pontos baixos. Pega o ponto de um lado e do outro. Aí você faz numa linha imaginária, você vai dividir em três partes. Você vai fechar um terço, colocar o enchimento nesta parte. Fechar dois terços e colocar o enchimento nesta parte. E no final você deixa uma aberturinha para você conseguir colocar aqui nesta última parte o enchimento. Então, eu vou fechar aqui o início. Posso tirar aqui o meu fio de marcação. E já vou colocando o enchimento. Fechei a primeira parte, vou colocar o enchimento. Continuo fechando. Coloquei a última etapa do enchimento e vou terminar aqui de fechar toda esta parte. Tudo fechadinho, cheguei no último ponto. E agora eu preciso abrir novamente para fazer essa segunda parte do porta-celular. Então, o que eu vou fazer? Eu subo uma correntinha e vou trabalhar pegando somente as alças da frente do ponto. Então, eu vou pegar estas alças. Chego aqui no canto e vou pegar as outras alças. De trás do ponto. Então, desta forma, nós vamos abrir novamente a peça para fazer a segunda parte. Então, eu venho aqui e trabalho em pontos baixos. Da mesma forma, só que pegando a alça da frente e depois a alça de trás. Trabalhei aqui, ó, todas as alças da frente, virei e venho trabalhando nas alças de trás. Nas bordas, você pode fazer dois pontos no mesmo, como a gente fez aqui no início. E aí, nós vamos trabalhar a partir desta carreira, contando com essa, por 17 carreiras, novamente, de forma circular. Eu achei mais fácil a contagem a partir desta carreira. Mas, se você quiser contar desde o começo, serão 25 carreiras. Terminei aqui as 17 carreiras. E agora, nós vamos fechar essa abertura e colocar o enchimento acrílico. Só que nós não vamos fechar neste sentido. Então, você dobra aqui ao meio e vai juntar essas duas pontas desta forma. E vamos fechar a peça assim. Então, aqui, ó, eu vou ter que desmanchar quatro pontos pra chegar aqui no canto. Dependendo de quantos pontos você colocou no início, essa conta aqui vai ser diferente. Então, ou você desmancha quatro pontos, ou você faz uma volta a mais e termina deste lado. Então, eu vou desmanchar aqui. E vamos fechar com pontinha. Aí, você vai colocando o enchimento e vai fechar até a outra ponta. Se você não gosta desse acabamento, que fica uma costura aqui em relevo, você pode costurar com agulha de tapeçaria. Deixa um fio aqui maior e costura pra não ficar essa parte em relevo. E aí, a base do nosso suporta celular está pronta. Pra fazer a orelha, eu comecei com a cor rosa e fiz quatro pontos baixos no anel mágico. Eu trabalho toda a orelha e no final, eu vou terminar com a linha deste lado. E eu faço uma carreira de pontos baixos, dando acabamento nesta parte. Porque nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, e não de forma espiral. Então, eu começo aqui com o fio rosa e faço quatro pontos baixos no anel mágico. Fecho o anel mágico e vou subir uma correntinha para virar o meu trabalho. E aí, eu já posso esconder este fio inicial por dentro da segunda carreira. E eu vou fazer dois pontos baixos em cada ponto, que são quatro aumentos. E vou ficar com oito pontos. No último aumento, eu faço o primeiro ponto rosa. E começo o segundo ponto sem finalizar. E vou finalizar já com a cor azul. Puxo ele aqui. E dou um nozinho nestas duas pontas para arrematar. Agora, eu subo uma correntinha, viro novamente o trabalho. E vou fazer um ponto e um aumento por quatro vezes. E vou ficar com oito pontos. Na quarta carreira, eu subo uma correntinha, viro o trabalho. E vou fazer dois pontos e um aumento por quatro vezes e ficar com dezesseis pontos. Então, eu faço um ponto sozinho, o próximo ponto sozinho. E no terceiro, eu faço dois pontos no mesmo ponto. Agora, vamos para a quinta e última carreira. Eu subo uma correntinha e vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, serão dezesseis pontos em azul. Cheguei no último ponto, novamente, eu subo uma correntinha e trabalho aqui aproximadamente dez pontos distribuídos para fazer o acabamento nesta parte da orelha. Faço aqui o último ponto baixo e arremato deixando um fio para a costura. Eu coloco ela levemente curvada e faço a costura da mesma forma como eu faço todos os amigurumis. Um ponto na peça e um ponto na orelha. E depois de costurar as orelhas, o nosso porta celular está pronto. Esse aqui é o resultado final. Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais Ariane Tesourinha e até o próximo vídeo. E aí Você E aí